Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a intenção do presidente Donald Trump em criar a chamada Força Espacial como um ramo independente das Forças Armadas. Mas afinal, o que é a Força Espacial? Desde 2017 que o presidente Trump vem referindo a sua vontade em criar um novo ramo das Forças Armadas nos Estados Unidos, um ramo dedicado exclusivamente ao espaço. E ontem, dia 18 de junho, o presidente deu um passo decisivo nessa direção ao assinar uma diretiva para a criação da chamada Força Espacial. Mas o que será essa Força Espacial? Na verdade, a Força Espacial já existe sob a forma do Comando Espacial da Força Aérea. Ou seja, nesse momento, a Força Espacial é uma unidade diretamente subordinada à Força Aérea, tendo sido ativada em 1982 pelo então presidente Ronald Reagan. Neste momento, possui mais de 35 mil pessoas, entre militares e civis, trabalhando em 130 locais espalhados pelos Estados Unidos e pelo mundo, com o quartel-general localizado na base da Força Aérea de Peterson, no Colorado. A função do Comando Espacial da Força Aérea é apoiar as operações militares dos outros ramos das Forças Armadas, através do lançamento e da operação de satélites, e também através de ações de cibersegurança. Basicamente, a função desse comando é garantir que o espaço está livre de forças hostis e acessível às Forças Armadas norte-americanas, a partir de onde poderão apoiar todo e qualquer tipo de operação militar, seja através de imagens, de comunicações ou de operações de inteligência. O Comando Espacial da Força Aérea também está responsável pelo Sistema Central de Mísseis e Espaço, cujo programa mais conhecido é, sem dúvida, o GPS, o Sistema de Posicionamento Global. Para informações mais detalhadas sobre o GPS, assista esse vídeo publicado aqui no canal há algum tempo atrás, o link do vídeo está na descrição. O Comando Espacial da Força Aérea é realmente grande, um dos maiores das Forças Armadas, e é essa estrutura que o Presidente Trump quer transformar num novo ramo das Forças Armadas. Nesse caso, seria o sexto, ao lado do Exército, da Marinha, da Força Aérea, dos Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira. Essa iniciativa do Presidente Trump tem enfrentado muita resistência interna, principalmente do Departamento da Defesa e da Força Aérea. O próprio Secretário da Defesa, James Betts, é um grande crítico dessa iniciativa, argumentando que a transformação desse comando em um novo ramo das Forças Armadas, irá contribuir apenas para aumentar ainda mais a burocracia interna, criando ainda mais etapas e entraves para a organização de missões e operações conjuntas. Mas de acordo com o Presidente Trump, a criação da Força Espacial como ramo independente, irá permitir aos Estados Unidos manter-se à frente dos seus adversários, como a Rússia, mas principalmente a China, que nos últimos tempos tem acelerado muito o seu programa espacial. Outros críticos temem que com essa iniciativa, tenha início a chamada militarização do espaço, com a colocação de armas ofensivas em órbita, transformando aquela região num potencial campo de batalha. De todas as formas, e apesar de todas as críticas, o discurso de ontem do Presidente Trump, parece marcar o início de toda uma nova fase na exploração espacial norte-americana. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Sim, sim, é e uma grande resta de todas as pessoas. Nós vamos ter a estabilidade do Brasil e o Brasil. Para estabilidad do Brasil. É um cargo de todo, e um confuso de espaço, que é um grande estareno. Vamos ter a direção do Brasil. Vamos ter a parte dos Estados Unidos, nosso país, mas o país. Obrigado.